Sabe, um tipo de jogo que eu sempre curti muito são os jogos de arcade dos anos 80. Mario Bros, Ice Climbers, Bubby Bobble, jogos simples que dá pra você tirar ali uma meia horinha do dia pra poder aproveitar sem precisar se comprometer muito. Porém, esse tipo de jogo anda bem sumido ultimamente e não se fazem mais jogos assim, não é mesmo? A Dalin é um jogo produzido pela Cruiser Roy em 2021. Sim, pra mim poder fazer review de jogo moderno tem que ser jogo indie retro, porque afinal de contas eu sou boomer. A história começa com a Dalin, uma pequena mineradora, mandando brasa nas picaretadas atrás de ouro em uma mina. Quando de repente ela... acha. É, é essa a história. Queria mais, vai jogar Final Fantasy ou, sei lá, ler um livro. Então o jogo começa e o seu objetivo é coletar todas as moedas de cada fase, enquanto evita os inimigos, que são essas cobras aqui. E hey, cada um deles tem seu próprio nome. Tem o Randy, o Randy, o Candy e tem o... Mike. E durante todo o jogo, esses quatro irão te perseguir, e se você encostar em um deles, é morte na hora. Por isso é sempre bom ficar olhando pra tela e não se distrair com essas bordas mó bacaninhas que o jogo tem. Porque do nada pode vir um bicho por esses buracos que tem na parede e te matar. Porém, se você pegar esses diamantes vermelhos aqui, os bichos vão ficar azul, e aí você pode meter um chutão no rabo deles. No rabo literalmente, porque afinal de contas eles são cobras e... É isso aí, Annalim! Mostra quem é que manda! E quando você pega a parte das moedas na fase, aparece um coletável especial, que te dá mais pontos. Que geralmente são comidas, como bacon, hambúrguer e ovo. Mas também pode vir umas coisas meio diferentes, como por exemplo a bandeira do Canadá, porque o Cruiser Roy é patriota. Pois é, a essa altura do campeonato já deu pra você perceber aqui uma forte inspiração em Pac-Man. Só que aqui é um jogo de plataforma, mais parecido com o Donkey Kong clássico mesmo. E tem até as cordinhas aqui do Donkey Kong Jr. Quem diria que transformar Pac-Man em um jogo de plataforma daria tão certo assim? E por esse jogo ser inspirado nos clássicos dos anos 80, você deve estar pensando assim, que a jogabilidade aqui é no mínimo uma merda toda travada com pulos imprecisos. Mas não, é praticamente perfeito controlar na linha aqui. Todo movimento é preciso, e os pulos são muito fáceis de se controlar. Então dá pra simplesmente sair imitando nas fases e desviando dos inimigos, e logo em seguida morrer da forma mais idiota possível. Eu adoro o nível de detalhes pra coisas simplesmente bobas, como por exemplo, efeitos sonoros. Por exemplo, quando você pega um diamante e faz esse som aqui, no estilo Pac-Man. Porém, a música mesmo perde algumas batidas, bem no estilo jogos de NES mesmo, que tem essas limitações de samples. Ao todo são 16 fases, sendo a última um boss. E até você chegar aqui, vai ter que passar por variados tipos de caverna, como gelo, floresta ou fogo. E pensando bem agora, são bem básicos esses tipos, mas... Enfim, eu acho muito fofo essas pequenas cutscenes que tem antes de trocar pro próximo bioma. Que isso, virou review de Minecraft agora? E após derrotar o chefe, que é uma batalha bem divertida, onde você tem que pegar todas as moedas pra poder dropar essa picareta aqui, e então dá com ela na fuça da cara do chefe, o jogo acaba. Porém, é agora que fica divertido. A verdade é que a campanha no modo história é bem fácil, pra ser sincero. Tipo, as fases até te oferecem dificuldade. Porém, nesse jogo tem continues infinitos, e quando dá um game over, você aperta pra continuar, e a fase não reseta o seu progresso. Então é praticamente vidas infinitas, se for ver. Não importa a burrada que você fizer aqui, você pode sempre continuar, sem nenhuma punição. Claro que tem achievements, como por exemplo essa aqui, de chegar até a fase 15 sem usar nenhum continue. Sem contar que você pode sempre ficar se desafiando, até onde consegue chegar sem gastar muitas vidas. Mas acredite, tem algo bem melhor aqui pra você fazer. Quando você zera pela primeira vez, você desbloqueia extras, e nele tem esse modo aqui, o modo random, que como o nome já diz, é aleatório. Você pode pegar qualquer uma das 15 fases em ordens completamente diferentes a cada run. Mas não é só isso que muda. Nesse modo aqui, você pode usar apenas dois continues, e acredite, isso muda pra caramba as coisas. Agora você tem que jogar com o máximo de cuidado, e fazer o máximo de pontos pra poder conseguir vidas extras, pois as vidas agora são preciosas. E o jogo sabe disso, tanto que nesse modo ainda tem esse tipo de bônus aqui no carrinho de mina, estilo Donkey Kong, pra você poder sair por aí atrás de pontos. E eita, que isso? O jogo bugou agora! E que fase que é essa? Eu não lembro de ter jogado ela no jogo normal. Pois é, que também tem essas fases exclusivas, completamente baseadas naqueles bugs de endereço de jogos antigos, que acabavam te mandando pra uma fase que não deveria existir, caso algo desse errado. Por mais que esse jogo seja bem simples, ele é muito divertido, e é um jogo perfeito pra você jogar um pouquinho nos momentos da hora de almoço, antes de voltar pro serviço. Eu mesmo faço isso. A resolução aqui pode parecer um pouco pequena, e tem essas bordas aqui de lado, que podem incomodar algumas pessoas. Mas se for esse o caso, dá pra poder tirar elas, e deixar só o fundo preto. Eu mesmo nem me importo mais com elas, e sei lá, pra mim elas dão um ar assim mais de fliperama, sabe? Eu gosto disso. Eu não sou muito de falar do preço dos jogos nos vídeos, mas no caso de indies eu acho que é interessante. Ainda mais porque esse jogo aqui é baratinho. Por um pouco menos que 11 reais você já compra ele fora de promoção. Aliás, existe uma opção aqui que você pode escolher se quer os inimigos com ou sem chapéu. Por que que essa opção existe, você me pergunta? Cara, isso é bem fácil de responder pra falar a verdade. Porque esse jogo é foda! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri